Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha, abre a boquinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Taca na xota, lasaga na boca Toma, 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 toma Toma na tchequinha, toma na tchequinha Toma na tchequinha, toma na tchequinha Papo e dido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Toma na chequinha Aê, afoba não Afoba não Que tá tudo monitorado E no comando é GK, MPC E aí, meu mano de GLZ Maladeza das comunidades Do, 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 do Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha